Então, entrou aqui esse computador, poxa, ele deu um PT quase, foi fonte, fonte deu ruim nele, o HD dele deu ruim também, provavelmente algum pique de luz saiu limando tudo, e essas fontes genéricas, apesar que essa aqui é até de 500, uma fontezinha de 500 da Shetec, não é tão ruim não, mas saiu limando tudo aí, vamos botar uma fontezinha melhor para ele, um pouquinho mais forte, e o SSD salvou, graças a Deus, o SSD da Kingston está aqui, escondidinho aqui, sobreviveu, vamos reinstalar o sistema para ele, deixar esse computadorzinho novo aqui, um computador que, poxa, usam para trabalho, usam para fazer um joguinho simples aqui, é um computador daqueles que tem processador integrado, mas, pô, é o computador do cliente, e a gente vai deixar ele novinho de novo, esse gabinetezinho padrão, pô, vamos lá, fazer a limpeza dele aqui, deixar ele novo, daqui a pouquinho mostra o resultado. Vamos lá, computadorzinho, então, ó, instalamos a fonte nova, legal, combinou a ventoinha com a placa mãe, ficou legal aqui, o SSD funcionando, o sistema dele pegou, mas eu vou reinstalar esse sistema, para ficar show de bola, e já funcionou tudo, tudo ok, tudo limpo, agora só instalar o Windows, por isso que eu consigo instalar o Windows 10 aqui para ele, e vai ficar ok, vai ficar maneiro, vai ficar muito bom isso aqui, com a tica de memória, só vou confirmar se o processador dele é compatível com o Windows 10, ou se vai ficar melhor no Windows 7 mesmo, e vou dar uma otimizada, vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Então, foi isso mesmo, conseguimos botar aqui, no máximo, realmente, o Windows 7 nele, que ficou legal, se botar o Windows 10 ele vai acabar apresentando alguma lentidão, então deixamos o Windows 7, está com o SSD, está rapidinho, está bonitinho, é, backup está feito, então, vamos para a próxima aí, o computador ficou bonitinho, gostei dele. Mais um cabinho de rede pronto aqui, ó, bonito, de primeira, sem erro, ó. Show de bola. Prontinho, já está até embalado aqui, olha, está bonitinho, ó, com o padrão para entregar para o cliente, já foi feita a manutenção dos slots da memória, a troca da memória, botamos 8 GB de memória DDR3, poxa, ficou show de bola, ficou rapidinho, ficou top de linha. Vamos lá, só esperar o cliente chegar e levar o brinquedo dele de volta para casa. Vamos agora pegar nesse Samsung aqui, vamos para a próxima. Prontinho, para finalizar, estamos aqui terminando o reparo numa carcaça aqui, terminando o reparo na carcaça, e esse daqui vai ficar para amanhã. E esse daqui vai ficar para amanhã. E fala, Bela, o que tem você? Então, está na hora de dar tchau. Quem puder, dá aquele like, curtida, inscrição, a gente aceita de coração. Dá tchau, Bela, tchau. E eu lembro que... Tchau, Matheus, tchau. Tchau. Tchau.